Bom dia, ouvinte! Esse é o Papo de Mulher e eu sou a Thaís. E eu sou a Vivian. E hoje estamos ao vivo no Facebook. Olá, pessoal do Facebook! Olá! Além do nosso site da rádio, radiomundial.com.br. E hoje o tema de hoje é... Qual que é, Vivian? Gente, vida amorosa. Quem aí tá precisando falar um pouquinho sobre amor? Como retomar a vida amorosa, né, Thaís? Como recomeçar depois de muito tempo fora do mercado. Ai, que desafio, Vivian! Eu vou falar pra você. Uma das coisas, assim, mais difíceis é a gente acreditar que um dia vai amar de novo. E, às vezes, vai até amar mais, Vivian. Porque, às vezes, Thaís, sabe por que é tão difícil? Por quê? Porque quando a gente ama, a gente se abre pro amor, a gente se dedica naquela relação e não dá certo, a gente tem a impressão de que o mundo acabou ali. É verdade. E você já parou pra pensar se você... Acho que você comentou comigo uma vez que se você tivesse casado antes, há alguns anos atrás, você não seria feliz como você é hoje? Porque a gente... Essas relações que dão errado, ouvinte, elas vêm pra não se preparar pro grande amor. Não, e pra nos ensinar, muitas vezes, assim, como se portar numa relação, qual que é o seu limite, qual que é o limite do outro. Gente, se eu tivesse casado com o meu primeiro namorado, eu vou falar pra vocês, eu tenho certeza, eu não seria tão feliz quanto eu sou hoje. Porque, por mais que doam alguns términos, eles têm que acontecer na nossa vida pra que a gente se torne mais forte. E eu vou falar uma coisa, eu acho que cada desafio que a gente passa, cada perrengue que a gente passa, vem pra mostrar, olha, primeiro, uma humildade, né, do tipo, querida, cai na real. E segundo, também, eu acho que vem pra mostrar, assim, acho que a consciência do próximo. E de saber que, muitas vezes, o outro, ele merece ser ouvido. Porque eu não sei se eu não seria tão egoísta, assim, se tudo tivesse sempre dado certo na minha vida. O que eu acho, assim, Thais, é que, às vezes, a gente cria uma expectativa de que tem que ser sempre do jeito que a gente quer. E, gente, a graça da vida são as surpresas, inclusive quando a gente, às vezes, quebra a cara e faz disso um aprendizado. E a gente não tá aqui pra dizer que, poxa, que legal, vamos comemorar porque o nosso coração está partido. Não, a gente tá aqui pra dizer que, apesar das cicatrizesinhas que a gente tem no coração, a gente consegue retomar a vida, né, Thais? Olha que delícia saber disso, gente. Vocês não ficam felizes? Eu fico super em paz quando eu lembro das experiências que eu tive. As desilusões, confiar na pessoa, achar que é o homem da sua vida e, de repente, poxa, não era nada daquilo. Decepções mínimas que nem sempre tem só a ver com traição, né? Hoje, né, Viviana? Hoje. Porque, vamos combinar, na hora a gente quer morrer. Quer morrer, gente. Nossa, o mundo acaba. Gente, morrer dói menos do que se separar. Eu vou falar. Quando a gente tá na bad, na bad, na rejeição, quando a gente sente que, assim, que ninguém mais quer, gente. A gente fala, meu, por que que deu errado? Eu me dediquei anos pra pessoa. Às vezes, a gente casa com a pessoa, tem filho com a pessoa e, do nada, acaba. Só que, assim, será que é realmente pro mal que acaba? Porque eu vou falar uma coisa. Outro dia, uma amiga que se divorciou, falou pra mim, assim, como a gente se acostuma a ser maltratada. Como a gente se acostuma com pouco, com pouco amor, com pouco carinho, com pouca, assim, atenção. Porque, muitas vezes, quando a gente tá anos num casamento e a gente não cuida, vamos combinar, galera do Facebook ou ouvinte, Se vocês quiserem ligar, o telefone é 11-3171-0221 ou 11-3262-4490. Ouvinte, liga pra gente se você quiser desabafar, porque, assim, a gente se acostuma com pouco. E, muitas vezes, é uma grosseria diária dentro de casa. Eu já vi amigos que brigavam o tempo inteiro. Sabe aquele casal que você olha e você fala, tá na cara que é melhor se separar? Por que que não se separa? A gente falou um pouco disso quando a gente falou das migalhas, né? Da gente querer se acostumar com a questão da carência, de, poxa, ruim com ele e pior sem ele. Mas, eu acho que, é, essa questão da carência, de fazer a gente simplesmente se acostumar e ser maltratado, acontece, tá? Isso porque a gente perde a esperança do amor, né? E aí, como que a gente faz, né, ouvinte? Você já se perguntou como é que a gente faz, ouvinte, pessoal do Facebook, que tá mandando aqui, bom dia, bom dia, pessoal. Eu achei legal aqui, só uma pausa pra comentar, o Corredor Lincão falou, bom dia, menina, sou homem e amo o programa. Que legal, gente. É pra todos, porque se vocês... A gente fala pra mulheres, mas se os homens querem entender sobre mulher, tem que ouvir também, né? Com certeza. E principalmente pra si, porque a gente tá falando antes de qualquer coisa de comportamento humano. E quando a gente fala disso, de retomar a vida, o principal fato, ouvinte, é você acender a luzinha do amor de novo, fazer com que aquele friozinho na barriga volte, apesar de tudo que passou. E como é que faz? Alguém aí já se perguntou? Você já se perguntou isso, Thaís? Vivian, já me perguntei, e uma coisa que eu senti, assim, quando a gente termina um relacionamento, o que a gente sente? Um, nunca mais vou encontrar ninguém que goste de mim. Nossa. Nossa. Isso é um fato. Totalmente. Segunda coisa, é, ai, que preguiça. Começar tudo de novo, ter que ir no primeiro encontro, ter que, sabe, ter aquele jogo todo com a pessoa, dorme com a pessoa ou não dorme, beija a pessoa ou não beija. Ter vergonha de começar a conhecer as manias, né? Exatamente. E daí você começa a olhar e você fala, pera só um pouquinho, antes da preguiça. Só que quando você conhece alguém novo, você fala, ai, que delícia esse friozinho na barriga. E se achar merecedora do novo, e se achar merecedora do amor, não importa o que aconteceu na sua vida, quem te traiu, quem te sacaneou, você é merecedora, sim, de ser feliz. Você merece um caminho bom, você pede isso. Pede isso toda noite quando você deita, não importa o seu Deus, não importa a sua religião, bota na sua vida. É uma coisa que, Vivian, eu vou compartilhar com você. Sabe o que eu faço? E com as nossas amigas também, óbvio. Eu sempre, à noite, eu deitava e pedia tudo o que eu queria, mas eu já me imaginava vivendo, sabe? É aquela coisa da visualização que a gente fala tanto no cult. No cult, né? É assim, eu mereço uma pessoa boa que me trate bem, eu mereço um grande amor, eu mereço alguém que me respeite. Que respeite os meus filhos, se você tiver filho. Então, assim, que respeite a sua família, a sua mãe, coloca na sua vida que, assim, recomeçar não é um problema e não é impossível. E sinta isso, né? Se sinta merecedora, aí você fala, poxa vida, como é que eu me sinto merecedor? Sabe como? Olhando pra tudo que você tem de bom. Na vida, amiga que tá ouvindo a gente pela rádio, pessoal do Facebook, na vida a gente tem sempre o lado A e o lado B. Toda situação é neutra, a gente que vai escolher a emoção que a gente vai colocar. Você tem a escolha de colocar praquilo um trauma e deixar de se relacionar pro resto da sua vida, olhar como um aprendizado e começar de novo. Poxa, mas começar de novo dá preguiça? Às vezes dá, mas começar de novo dá friozinho na barriga. É só você olhar, pra que que você quer dar foco? Pra preguiça de começar de novo, de ter chance de dar errado ou pra aquela parte boa, de sentir o carinho por uma pessoa nova. Quando eu me apaixono, eu tenho vontade de ser sempre a minha melhor pessoa, não porque eu quero mudar pro outro, mas porque eu gosto de estar mais bonita, porque eu gosto de vestir a minha melhor roupa pra ele, porque eu sei que é assim também, porque quando a gente se apaixona, é o friozinho da barriga que eu priorizo, porque é o friozinho da barriga que vai fazer com que você sinta vontade de começar de novo, sabe? Você se permita, né? Mas, Vivian, vou te falar uma coisa. Essa questão de ser a nossa melhor, melhor Vivian, a melhor Thaís, tem que ser, não apenas no começo, sabia? Tem que ser sempre. Tem que ser sempre, porque é aquela coisa, gente, nutrir, não tem segredo. É nutrir e não achar que o outro tá ali pra ser seu saco de pancada. Não achar que o outro tá ali pra sempre. E não achar que, só porque casou, só porque tá junto, só porque, ai, tamo mais velho, vamos juntar. E, tipo, não tem jeito mesmo, já que a gente chegou numa certa idade, já ficar com o resto da vida, não tem isso. Quantas histórias a gente vê, de filme até, de livro, de pessoas que se reencontram, de amores que se reencontram, que recomeçam depois de 50, 60 anos. Não tem idade, gente. O amor não tem idade. É a coisa mais linda. E isso dá esperança de a gente falar pra vocês, de a gente ouvir, né, Thaís? Com certeza. E saber que a gente pode amar e ser amado o tempo todo, até o fim da nossa vida. Ai, amém. É isso mesmo. Amar e ser amado até o fim da nossa vida. Esse final de semana eu li uma notícia no Facebook que namorados de adolescência se reencontraram depois de bem mais velhos. E é isso, gente. É você bota na sua vida, entendeu? Você abre. Ah, não, eu já tô velha. Ah, não. Gente, imagina como deve ser beijar alguém pela primeira vez depois de, sei lá, 30 anos casado. É uma experiência diferente. Só que você tem que pensar, gente, que é tudo novo de novo. Só que, assim, isso não quer dizer que vai ser ruim. Você tem que ver que a pessoa, se ela vai estar do seu lado, se ela vai te respeitar, ela vai curtir aquela experiência com você. Ninguém vai debochar de você. Ninguém vai rir do seu corpo. Olha que legal. A Dilma aqui comentou no live, falando que não recomenda casar com o primeiro. Vamos nos dar chance e conhecer outros parceiros. Opa, boa dica. Porque, às vezes, é isso, né? Principalmente as mulheres mais velhas que tinham no conceito da sociedade que você tinha que casar virgem, que você tinha que casar com o primeiro namorado, que namorava 30 anos para casar. E aí, as pessoas se sentem na obrigação de levar aquele relacionamento até o fim da vida, perdendo a expectativa do que é o mundo, do que é o resto, a comparação mesmo do que é, se aquilo é amor ou se aquilo foi uma imposição de antigamente, né? Que é que traz à tona isso que você falou. Já pensou 30 anos depois de um relacionamento, você conseguir encontrar uma paixão nova? E sabe o que tem a ver, ouvinte? Se você se identificou, liga aqui para a gente, conta a sua história. Se precisa de ajuda, conta que a gente está aqui para ser a sua coach amiga e te ajudar. 3171-0221-3262-4490, São Paulo. E aí, sabe o que para mim tem a ver, Thaís, essa questão do poxa, tudo bem, a teoria está feita. A gente quer se abrir para o amor, mas e na hora de trazer isso para a prática? Como é que faz? Eu tenho para mim que tem a ver com o nosso modo de ser... A nossa afetuosidade com tudo na vida. O nosso modo de ser afetuoso com o próximo. Sabe? Do tipo, até com os animais, com as crianças, com os vizinhos. O modo com que a gente manda, emana amor para o universo, faz ele sentir tudo aquilo que você falou da visualização. Com certeza. A gente tem uma ouvinte. Eba! Eu já ia falar mais, mas vamos conversar. Vamos conversar. Eba! Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Quem fala? É a Malu que está falando. Oi, Malu! Tudo bom, Malu? Tudo. Olha, antes de mais nada, deixa eu parabenizar vocês. Eu estou curtindo cada dia mais o programa de vocês. Que bom! Muito obrigada. Eu estou curtindo cada dica. Feito para você, Malu. Muito obrigada. Conta para a gente, Malu, o que te aflinge nesse coraçãozinho? Eu vou contar a minha história. Eu tenho 39 anos e faz 5 anos que eu sou viúva. E eu fiquei 3 anos e meio sem conhecer ninguém. Aí, do nada, eu perdi 26 quilos. Porque eu me olhei no espelho e falei assim, não, essa não sou eu. Perdi 26 quilos. E aí comecei a olhar a minha volta. E conheci uma pessoa que eu acredito que seja o meu grande amor. Ai, que delícia. Só tem um problema. Essa pessoa é casada há 30 anos. Aquele típico drama de novela, que a gente sabe como é. E que toda mulher, querendo ou não, uma hora vive. Viu, Malu, você não está sozinha. Não, não está, não. Então. E aí, mas como que está essa situação, Malu, agora? Então, a gente vai fazer 2 anos que nós estamos juntos e a gente não se separa. A gente se vê segunda a sexta, toda semana. Sabe, assim. Só que eu sinto falta de mais presença. De um companheiro, né, Malu? De um companheiro e de que essa pessoa, quando está longe de mim lá no final de semana, mande uma mensagem pra mim falando Oi, tudo bem? Como você está? Estou com saudade? Estou pensando em você? Porque a impressão que eu tenho, meninas, é que chega na sexta-feira à noite, quando ele vai embora, ele simplesmente me apaga. Desliga, né? É. E como que você se sente em relação a essa questão dele ser casada, Malu? Péssima. Péssima. Porque eu não esperava isso. Eu nunca imaginei uma situação dessa. É, a gente nunca imagina. Nunca. Só que a gente, às vezes a gente julga, sabe, Malu? É muito engraçado. Quando a gente olha de fora, só que a gente não vive aquilo. A gente não sabe o que é se apaixonar. Então, o que acontece? Antes da gente passar por uma situação dessa, não tem como a gente chegar e falar isso é certo ou isso é errado. A gente tende a falar que é errado. Só que quem tá ali vivendo essa paixão, Malu, é você. Não, não tem julgamento. As pessoas que estão de fora, elas têm essa tendência, mas é por isso que eu te perguntei como você se sente em relação a isso. Porque não adianta te falar o que eu sinto ou a Thais sente. Porque só quem tá ali envolvido na situação sabe. Pra dizer como, em que situação vocês se apaixonaram, em que situação que tá o relacionamento dele, pra ele chegar ao ponto de se envolver com outra pessoa, né? A questão aí, Malu, é uma coisa chamada limite, né? Você disse que tá nessa situação faz dois anos. Provavelmente você já conversou com ele, já contou pra ele que você se sente incomodada, porque chega no fim de semana ele some. Mas como que ele se posiciona? Qual que é a postura que ele tem em relação a essa sua queixa? Ou qual que é a expectativa que você tem desse relacionamento? Porque também não adianta a gente criar uma expectativa de uma coisa que talvez não aconteça. Não, é verdade. E, Malu, muitas vezes ele pode deixar claro pra você, assim, olha, eu não vou me separar. Só que, às vezes, a gente, apaixonada, a gente fala, não, não, mas ele vai cair, na real, que sou eu. Só que, assim, a gente tem que lidar, às vezes, com os fatos e botar a gente em primeiro lugar. Porque agora quem tá em primeiro lugar é ele. Entendeu? Então, assim, Malu, eu não vou nem falar da sua força, sabe? Você é uma mulher que você já perdeu um amor, entendeu? Você já lutou, já emagreceu. Você tá cuidando de você. Só que, assim, agora quem tá em primeiro lugar é ele. E a gente tem que ver até quando isso vale a pena. Às vezes, a gente tem que colocar o parceiro em primeiro lugar, sim. Às vezes, ele precisa disso. Mas será que sempre... Isso quer dizer, eu tô falando pra você terminar, não terminar, não. Eu não posso nem falar esse tipo de coisa, porque, espiritualmente, eu nem sei qual é a história de vocês. Sim. Eu nem sei qual é o karma que vocês têm pra viver, qual que é a missão que vocês têm pra cumprir. Só que eu quero que você cuide de você, Malu, porque feliz você não tá. É porque, por mais que você fique... Não existe felicidade segunda, sexta, Malu. Então, vale a pena você conversar com ele e se colocar um prazo pra isso resolver, pra você estar em primeiro lugar. É assim que funciona. Olha, vale a pena. É tão mais feliz estar com ele, mesmo nesses momentos que você se sente pra baixo, que você se sente esquecida. Coloca numa balança, Malu, e pondera. Até que ponto isso tá te fazendo bem? Até que ponto isso é felicidade ou é compensação? Porque ele pode ser o homem da sua vida, mas se ele não te faz plena, não tem sentido ele estar na sua vida desse jeito. Então, analisa. O conselho hoje, a dica das coaches aqui, não é pra você chegar e falar olha, chega, não quero mais. Não. Olha com cautela. Lembra do que eu falei agora há pouco? Toda situação é neutra. A gente que vai escolher como que vai se sentir em relação a ela. Você pode se sentir uma coitadinha, porque ele é casado no fim de semana. Você se sente a coitada. Se sentir culpada, porque isso também acontece. ou simplesmente não sente nada. Você que sabe. Mas você não é uma coitada, Malu. Não, é. Você tem que entender que você é dona da sua história. Você não está presa a essa situação. Você sai dessa situação quando você quiser. Por mais difícil que pareça, pensa que você já passou por desafios maiores. Malu, pelo amor de Deus, não se esqueça da sua força. Porque você pode se sentir coitada, se você quiser. Mas da mesma maneira que você foi, mudou seu corpo, mudou sua história, você não quis mais ser a coitada. Então, escolha ser a sua prioridade, Malu. Eu espero que a gente tenha te ajudado, tá bom? Vai mandar notícias, Malu. Muito. Um beijo. Se você estiver por aqui em São Paulo, vem para o nosso workshop, que acho que a gente vai te ajudar. No dia 13 de maio. Depois a gente vai falar mais. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Beijo. E é isso, né, Thais? Não tem certo e errado no amor. Não tem, Vivian. E é muito fácil a gente julgar quando a gente está de fora. Sim. Foi a primeira coisa que eu já falei. Porque a gente não sabe a história das pessoas. E só você, quando você está ali no campo de batalha, quando você está corpo com corpo, coração com coração, só você sabe o que você sente. Acho que tem uma ligação. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Meu nome é Luiz Paulo. Eu falo aqui de Cajamar. Oi, Luiz Paulo. Tudo bem? Nosso primeiro ouvinte homem ligando aqui para a gente. É a primeira vez que eu também estou escutando o programa de vocês e está de parabéns. Legal. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Conta para a gente. Então, gente. Na verdade, eu sou casado há 10 anos. Eu tenho 42 anos. Tenho uma filha de 6 anos. E meu relacionamento se enfriou muito de um ano e meio, dois anos e meio para cá. Eu não sei se foi eu, se foi minha esposa, ou se é a culpa dos dois. Mas ela mudou muito. Está muito grossa. Esse friozinho na barriga que vocês estavam comentando. A gente falou por mim, mas eu acredito que ela também não se sente mais. A gente comentou de se separar por duas vezes, em menos de sete meses, de outubro para cá. Está bem complicado. Eu queria uma opinião de vocês. Vocês comentaram, às vezes tem que ter um corte realmente para começar. E uma opinião de vocês. Olha, é Luiz Paulo, né? Isso. Luiz Paulo, bem-vindo. Obrigada por compartilhar a sua história. Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça é que os dois estão lutando ainda. Então, assim, quando eu escuto a sua história, eu vejo mágoa, eu vejo dor. Só que eu vejo que, assim, ninguém pulou fora. Em alguma maneira, me parece que vocês ainda querem que dê certo. Só que você tem que pensar que, ao longo dos anos, você não é mais a mesma pessoa. E ela não é mais a mesma pessoa com quem você casou. O que acontece? Quando tem um filho, muda. Às vezes, muda de profissão, muda. A gente muda todo dia. O meu conselho que eu daria para vocês é, conversem e, assim, vê o que vocês querem. Se vocês quiserem dar uma nova chance, tentem se reconhecer. Tentem namorar. Tentem sair para jantar. Fazer coisas que a gente faz quando a gente está no início de um namoro. Porque, assim, você não conhece mais essa pessoa. Cadê a gentileza que vocês tinham um com o outro no começo do relacionamento? Às vezes, a gente precisa nutrir essas coisas. Nutrir o carinho. Nutrir o pegar na mão e ir no cinema. Porque, não sei se você concorda comigo, Vivian, mas é uma coisa que, no dia a dia, na correria, no estresse, falta dinheiro, tem que buscar filha na escola. É uma loucura. É um estresse. Eu concordo. Eu acho que aí, Luiz Paulo, para você entender, porque eu senti muita dúvida na sua história, né? Concordo com a Thaíde que parece que tem uma sensação de que vocês ainda não desistiram, mas que também tem aquele ponto de interrogação do porquê. E, para mim, aí, o que é primordial, sinceridade. Vocês já conversaram? Vocês já tentaram entender porquê que esfriou? A gente não consegue passar por uma situação, eu acho que vale a pena, sim, resgatar momentos de relacionamento, namorar, sair vocês dois, deixar o filho um dia com a sogra, deixar não sei o quê. Mas, antes de qualquer coisa, tentar entender o que aconteceu. Não passar por cima. Porque, às vezes, vocês têm um fiozinho solto, simples de resolver, que vocês se conectam de novo e, pum, flui. Aí, o namoro recomeça. Então, tenta sentar para conversar, olhar olho no olho, que é coisa que, ao longo dos anos, a gente esquece, né, Thaís? Esquece, Viviane. E uma coisa que você está falando agora, você tem total razão. Você sabe, que nem a gente falou outro dia, da autoestima, essa coisa de assumir responsabilidade. Mas, assim, quando você traz a sinceridade, não bota a culpa. Não, você fez isso. Isso. Esquece, porque daí, senão, vocês vão brigar mais ainda. Então, assim, fala, olha, eu sei das minhas responsabilidades, o que eu poderia estar melhor? Isso. E o que eu sinto é isso. Então, assim, nossa, eu concordo 100%. Eu acho que a sinceridade, sim, sem apontar o dedo, sabe? É se despir do dedômetro, de colocar o dedo, do teu dedo na cara dela e falar, a culpa é sua, ou ela falar, a culpa é tua. É virar e falar, a gente quer resolver, vamos se olhar sem preconceito, vamos se olhar sem raiva. E, principalmente, se olha no olho, porque aí você vai saber se ainda tem sentimento ou não e se vale a pena continuar tentando. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado e continue acompanhando com a gente. Obrigada pela ligação, Luiz Paulo. Muito obrigada, Luiz Paulo. Obrigado, um abraço. Um abraço. Gente, é isso, né? O relacionamento, ele é feito de altos e baixos, né, Thaís? Se você tá aí, ouvinte que tá escutando pela rádio ou pessoal do Facebook, se você tá aí buscando um amor perfeito, desculpa te contar, amiga. Não existe. Não existe. Sabe aquele filminho de Príncipe Encantado, né, Thaís, lindo, maravilhoso, aquele amor perfeito? Não existe, porque somos seres humanos. A gente, como a gente falou no nosso, num vídeo que a gente colocou no Face, a gente se une na nossa imperfeição. E os relacionamentos são assim também. E essa é a graça. Não, essa é a graça, Viviane, porque, vamos combinar, o que é perfeito é entediante, né? Muito, já pensou? Você ficar com um Príncipe Encantado, que você não pode ser você mesma? Gente, eu não ia dar certo com isso, não. Gente, eu não quero ninguém perfeito, porque eu não sou perfeita. Então, já parto do ponto que, assim, vamos se unir, assim, na nossa bagunça, a gente se acerta, a gente se entende. E é exatamente isso que a gente busca. A troca. A troca. E o principal disso tudo, ouvinte, pra você conseguir externar isso pra ter um parceiro do seu lado, o primeiro passo é fazer isso consigo mesma. Autoestima. Parece que a gente tem falado disso sempre, mas é porque a autoestima é a base da felicidade, né, Thaís? E a sinceridade com você, assumir quem você é, sem medo de ser rejeitado, gente. Porque, na real, você tem que partir do ponto que o outro também tem os medos dele, as inseguranças dele. Então, quanto mais você, eu vou falar uma coisa, Vivian, no meu trabalho, o quanto mais eu abro os meus desafios, quando você vê os meus vídeos, você sabe muito bem disso, mais eu me conecto com as pessoas. Totalmente. As pessoas percebem que nós não somos perfeitos. A gente tá aqui, a gente vive contando as nossas histórias pra vocês, justamente pra rolar essa identificação. E é por isso, por que a gente falou de autoestima? Vivian, vamos fazer um programa ao vivo, hein? Vamos, gente. Mas ao vivo, assim, pessoalmente, corpo com corpo. Meninas, mulherada, o que vocês acham? Gente, o workshop Papo de Mulher sobre Autoestima vai ser no dia 13 de maio. A Thaís vai falar sobre os pilares da autoestima. Eu vou falar como usar isso pro emagrecimento, pro amor próprio, pra buscar o seu peso ideal. Então, vem participar com a gente. Sai aí da rádio e vem pessoalmente pra gente te abraçar, pra gente te ouvir, pra gente trocar umas ideias. Dia 13 de maio vai ser na Avenida Paulista, das 10 às 14. E vai ser muito bacana a gente estar aqui esperando você. Ah, e hoje tem... Hoje à noite tem... Papo online, né, Thaís? Um papo online, depois vocês dão uma olhada no nosso facebook.com barra papo na rádio, ou nosso Instagram, arroba papo na rádio, que vai ter um link pra inscrição. A gente vai estar online respondendo todas as perguntas que vocês quiserem sobre autoestima, emagrecimento, e explicando um pouco mais do nosso workshop, que vai rolar no dia 13 de maio, como a Vivian disse. E o precinho, Vivian... Preço de amiga, gente. Não, hoje é gratuito. Hoje é gratuito. Mas o precinho é 99 reais e mais um quilo de alimento, porque o nosso objetivo é a troca, sempre ajudar mais. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui, a gente espera vocês hoje à noite nesse papo online que é gratuito. Quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, o meu é Vivi Pra Isso, só colocar lá no Facebook, Instagram, no site vivipraisso.com.br. E as minhas redes sociais estão no www.falatais.com.br, falatais com H. Lá estão todas as minhas redes sociais. E o papo da papo de mulher você encontra como papo na rádio, nas redes sociais. Por quê? Papo de mulher, Vivian? Não tem fim. Semana que vem tem mais, e hoje à noite a gente está online no nosso Facebook, é só correr lá pra saber como funciona. Até mais tarde. Um beijo, gente. Um beijo. Boa semana pra vocês. Boa semana.